A próxima edição dos Jogos Sul-Americanos está chegando. Será entre os dias 19 e 30 de março, numa renovada Medellín. Mas eu fiquei muito surpreso com a cidade. A cidade é muito limpa, um povo realmente muito bacana, acolheu a gente de uma forma maravilhosa. E segundo as conversas que nós tivemos lá, eles estão realmente fazendo uma limpeza na cidade, em todos os sentidos. A cidade está maravilhosa, está muito limpa, o sistema de transporte, o pessoal já anda nas ruas de madrugada, a cidade realmente está maravilhosa. Vamos levar uma delegação que tem apetite por medalhas. Nós estamos enviando 550 atletas, 150 oficiais, o total de 700 pessoas na delegação do Brasil. Nós tivemos também a oportunidade de visitar algumas instalações e elas estão agora em fase de término, de obras, de acabamento de algumas construções. São instalações excelentes, muito boas realmente. Eu acho que alguns atletas vão ficar surpresos com o que vão encontrar em Medellín. Esse metrocabler, que eles chamam lá, que é um teleférico na verdade, é um sistema de transporte realmente magnífico. Existe em Medellín, existe, se não me engano, em Bogotá também, e em uma outra cidade sul-americana que eu não me recordo agora. Mas nós já estamos com esse projeto, parece que é andamento aqui no Rio de Janeiro. Os Iris Silva e Paulinho Vilas Boas serão chefes de missão nos Jogos e elogiam a estrutura de Medellín. A estrutura lá está maravilhosa, instalações esportivas de primeiro nível, nível pan-americano, algumas até olímpicas. A maioria estão sendo inauguradas. A gente já teve com a equipe lá do COBE visitando as instalações, nas nossas visitas precursoras para preparar para os nossos atletas. A gente ficou bastante impressionado. Antes conhecida por um histórico de violência e tráfico de drogas, nos últimos anos, Medellín sofreu um extenso processo de revitalização, comandada pelo presidente colombiano, Álvaro Uribe, nascido na cidade. E promete ir muito além dos Jogos Sul-americanos. Todos os países que lá estiveram nessa reunião de chefes de missão, foram 15 países, todos eles ainda continuam falando na nossa conquista para os Jogos Olímpicos de 2016. E nenhum deles esconde o interesse de fazer jogos pan-americanos, outras cidades já faziam o próprio sul-americano também. Então é uma coisa que mexe realmente com a vaidade nossa, que é agora sul-americana, e todos eles estão realmente imbuídos nesse sentido. O COBE, como sempre, promete dar apoio a todos os atletas em Medellín e também no Brasil. Aqui na área administrativa e na área médica, deve ter mais ou menos 40 pessoas trabalhando. Metade disso vai dar um apoio durante os Jogos aqui no próprio comitê. E a gente vai levar também algumas pessoas do administrativo e técnico e da parte médica para Medellín, para dar todo o suporte aos atletas e técnicos na competição. Com toda a estrutura que promete ser oferecida, tudo indica que o Brasil vai participar de mais uma bela competição. Ganha a Colômbia, ganha o Brasil, ganha a América Latina, ganha o esporte olímpico. A nossa expectativa é grande, porque, na verdade, nós estamos indo realmente com várias modalidades, estou indo com as suas equipes de ponta, e, como eu disse, ainda é o início de um ciclo pan-americano e um ciclo olímpico, visando basicamente Londres em 2012, e já pensando em 2016 também, óbvio. Nós temos algumas modalidades que são sub-18 as categorias, até 18 anos, algumas no máximo 23. Então, a nossa expectativa é grande, sim, de uma boa campanha. Mas, como nós sempre falamos, vamos esperar acontecer a competição para nós colhermos os frutos depois, e aí sim nós podemos dizer com certeza que fizemos uma... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto